Música Direto da clínica do doutor Carlos Filho em cirurgia plástica Hoje nós vamos poder dar adeus a papada Temida, odiada Como dar adeus a uma papada, doutor? Muitas mulheres À medida que o tempo vai passando Vão notando que o pescoço vai perdendo tônus Que a pele começa a se soltar Formam pregas, rugas Ou seja, o pescoço envelhece junto Muitas mulheres, muitos homens É a parte mais envelhecida do rosto Principalmente naquelas pacientes que se cuidaram Que já fizeram algum tipo de tratamento Cuidam da pele Muitas vezes o rosto ainda é bonito E o pescoço continua envelhecendo É muito comum pacientes que estão satisfeitas com o rosto Ou razoavelmente satisfeitas com o rosto Chegar no consultório e a queixa principal ser a estética do pescoço Então assim, é muito comum a pessoa chegar e me pedir algo Porque me soluciona o pescoço E quais são as soluções que a gente tem? É só a cirurgia plástica, é o fio? O que é que se tem pra fazer no pescoço? O pescoço, quando existe uma flacidez de moderada A mais intensa A cirurgia tem uma análise de tal A cirurgia normalmente pro pescoço Se faz muitas vezes só cirurgia de pescoço Ela pode ser feita isolada da plástica do rosto Pode ser feita em conjunto com a plástica total Ou simplesmente Uma plástica de pescoço Eu imagino que quem vai passar pela cirurgia de pescoço Já faz a de rosto Mas é muito comum Mas é muito comum Pacientes que não querem mexer no rosto Só querem mexer no pescoço A cicatriz fica escondida atrás da orelha E se consegue Grandes Enhoras no pescoço Isso é feito a nível ambulatorial? É feito a nível ambulatorial A gente tem alta mesmo Mas faz uma sedação Anestesia local e sedação Resultados muito bons Então se muda toda a angulação do pescoço E aí normalmente esses pacientes acabam tendo que fazer de novo Daqui a 10, 15 anos Os pacientes querem dar uma renovadinha de novo Mas entre 10 e 15 anos o resultado fica permanente E é um resultado muito interessante Muito interessante Existem tratamentos não cirúrgicos para casos menores O paciente começou a apresentar um pouquinho de flacidez no rosto Existem tratamentos para aumentar o tônus da pele Existem fios de sustentação E existem fios de sustentação Onde se usa muito também cada vez mais A paciente que não quer se operar Ou que já fez uma cirurgia e só quer aumentar um pouquinho o tônus do pescoço São fios que se passam Da linha média do pescoço Em direção Na parte posterior do rosto Não Porque a impressão que a gente vê O fio hoje em dia é muito delicado Mas o fio hoje em dia é muito delicado Muito macio Existe uma versão mais moderna Então você percebeu o fio? O fio é maniável E hoje em dia os fios mais modernos são absorvidos Então a pessoa sabe que dali a um tempo Aquele fio vai ser substituído por ligamentos de colágeno da própria pessoa E que mantém o resultado durante alguns anos Então são resultados suaves O paciente não sente o fio O fio é bem fininho Isso é feito no hospital? Isso é feito em consultório Quanto tempo que leva mais ou menos esse procedimento? 20 a 25 minutos Tem alguma recuperação? Duas semaninhas sem fazer muito exercício Uns 3, 4 dias mais quietinho Para evitar fazer ginástica Mas não fica com aquela sensação? Não Estou praticamente fazendo uma consulta Para mim A pessoa fica com a pele um pouquinho enrugada Durante os 3, 4 dias Então assim é bom fazer uma quinta, uma sexta-feira Ficar uma semana em casa Depois o resultado já começa a ficar bem Então tem uns 3, 4 dias assim De acomodação daquela pele E esse procedimento é bem tranquilo Está se fazendo muito E tem bons a adotar Normalmente se passa dois fios de cada lado E é indolor, doutor? É indolor, anestesia local Depois não dói na hora Muito pouquinho anestesia nos pontinhos onde o fio vai passar É bem tranquilo Então basicamente casas um pouquinho mais suaves Ou onde a paciente não quer se cometer a cirurgia Esses fios de tentação são uma boa pedida Casas onde a pessoa tem um pouco mais de flacidez A cirurgia tem resultados melhores Então tá, muito obrigada por hoje Mais semana que vem Mais doutor Carlos Filho Muito a vocês Obrigada